Oi gente, bom dia. Estou aqui fazendo esse vídeo no cemitério, aonde ontem acabei de deixar o corpo da minha filha, aqui. Essa dor que eu tô sentindo no meu peito, aqui ó, minha filha, Carla. Gente, a minha filha foi assassinada com um tiro na cabeça, brutalmente. Ai meu Deus, me ajuda. Ai Marcos, por que você foi fazer isso? A minha filha, era tudo a minha vida. Ai, eu peço justiça de Deus. E a justiça do homem aqui da terra não vai falhar. Ai, Deus, não dorme não. Ai meu Deus, nunca mais cabocala. Nunca mais a minha filha vai sofrer. Eu preciso que vocês, meus amigos, me ajudem. Nós vamos fazer uma concentração na praça do doutor Eduardo contra o feminicídio. Perdi minha filha. É uma dor que não desejo pra mãe nenhuma. Nunca essa dor vai acabar do meu peito, do meu coração. Mas, eu sei que Deus vai me fortalecer, vai me dar força pra continuar em frente. Mas, eu sou contra esse ato de agressão, de feminicídio, dessa crueldade, contra as outras Carlas que tem por aí, que sofrer agressão todos os dias, outras meninas, outras mulheres, outros adolescentes, que às vezes esconde os fatos das mães, dos pais, da mãe, e sofre esse tipo de agressão. Então, eu penso a vocês, Caratinga, vamos fazer essa concentração no bairro do doutor Eduardo, hoje, às 5 horas da tarde, contra o feminicídio. Isso tem que acabar. Tem que ser denunciado, pra que não venha outras Carlas morrer. Pra que outras mães não estejam sentindo a dor que estou sentindo nesse momento. E penso a vocês que venham divulgar a foto do Marcos, porque ele ainda não foi preso. Me ajude, pelo amor de Deus. Vamos divulgar, sim, a foto dele, porque ele precisa de pagar o que ele fez. E eu creio na justiça divina.